Hoje eu quero ler pelo menos até a página 103. Bel, você vai ler? Aí são outros 500, né? Mas eu quero ler até a página 103. E outra coisa, vocês sabem, quem já acompanha o Clube da Rainha, quem acompanha qualquer leitura em conjunto que eu já fiz, sabe que eu não curto muito colocar cronograma na leitura. Ah, e por que eu me organizo melhor? Tudo bem, mas tem gente que fica muito ansiosa, eu. Eu sei que a ansiedade ataca cada um de tal forma, mas eu fico muito ansiosa. E aí eu fico agoniada, às vezes, quando eu tô num clube de leitura que eu não consigo chegar naquela parte por qualquer motivo que seja, sabe? Eu fico muito ansiosa. É por isso que no Clube da Rainha nunca teve cronograma. E eu não quero colocar um cronograma nessa releitura de Daisy Jones. Tipo, real desculpa. Sabe, gente? Mas eu não quero colocar um cronograma por isso. A minha expectativa é de terminar ele em duas lives. No máximo três. Porque quando eu li a primeira vez, eu terminei em menos... Eu acho que eu terminei em duas lives. Não lembro direito, mas eu acho que eu li em duas lives. Mas assim, tem gente que se sente muito melhor fazendo um cronograma porque se organiza melhor. Então façam. Vocês num cronograma de vocês. Tipo, tentem encaixar de acordo com o nosso ritmo de leitura. E é isso. Sabe? Porque eu acho que cada um tem que se organizar da melhor forma que consegue. Eu só não boto mesmo porque eu não gosto, sabe? E aí eu não quero botar pra vocês uma coisa que eu não gosto. Aí eu li em um foda-se. Como assim? Ah, em um fim. Em um final de semana, né? O jovem usa FDS pra final de semana. Bom, eu achei que a pessoa tava me xingando. Eu li em um foda-se. Tipo, tá bom, me desculpe. Me desculpe, Lula na prisão. Aquilo é 55 páginas. Me desculpe. Me desculpe. Cara, por que que vocês escrevem fim de semana com FDS, véi? Sério, FDS é foda-se. Fim de semana é fim de, sabe? Ou fim de semana, né? Fim de semana. A geração. Porra, eu pensei que a pessoa tava puta do nada ali. E foda-se, cara. Que jovens são esses? Não, NTJ é ridículo, né? Não tem jeito, realmente não dá. Vai comentar sobre o que tu leu? Sim. Era isso que eu queria falar com vocês, gente. Tipo, quando eu estiver lendo, eu vou estar comentando sobre as páginas que eu li. Então, eu vou tentar, obviamente, né? Poupar de spoiler, etc. Obviamente. Pastinha de ovo da Bel. Deu sub aqui. Subprime. Pastinha de ovo da Bel. Tá? Tem audiobook de Daisy Jones. E aí, o que eu leio, eu vou comentar, eu vou fazer uns comentários pontuais, etc. Então, é isso. Né, meninas? Qual é a sua edição de Daisy Jones? Isso aqui. Qual a reimpressão que você quer falar? Primeira edição? Mentira, que eu peguei na primeira. Acho que não. Será que já teve? Reimpressão, inclusive? Eu não sei. Não, a minha primeira. Primeira edição. Legal, né? A minha sexta. Caralho, tu comprou, ganhou. Eu comprei, se eu não me engano. Desde Jones, eu acho que eu comprei. Quando você lê pela primeira vez? Foi 2021? Gente. Quando foi? 2021. Foi 2021. Foi o primeiro ano de sprint aqui. Porque eu li na Twitch, não foi no YouTube. Estarei lendo Véspera. Boa sorte, tá? Nossa, o Matheus realmente falou no chat. Eu li Véspera ontem. Ele realmente falou isso no chat. Tá. Tava demorando, tava. Realmente tava. Gente, o meu... A minha review... Eu nem sabia disso. Não lembrava, na verdade. Mas lá no Goodreads eu fui ver. E a minha review de Daisy Jones... É, Karen, conte comigo pra tudo. Uma coisa assim. Daisy Jones. Essa foi a minha review. Ou seja, desde 2021, sendo uma cadela desmamada... Desta mulher. Tá bom, meninas. Tá bom, gurias. Karen, conte comigo pra sempre. Essa foi a minha review. Eu li em 2020. Eu li em 2020. Então tá. Eu não li Daisy Jones aqui. Foi em 2020. Não foi na live. Mas em... Não, eu fiz no YouTube? Não, Malibu eu lembro. Mas tipo, eu lembro que eu li em dois... Então foi em dois sprints no Forest mesmo. Não, vídeo eu sei que tem. Na live eu fiz a Daisy Jones. Lembro também no The Sims. Bora. Ai. Ai, eu tô tão nervosa. Eu tô tão nervosa, meu Deus. Bora, galera. Bel, o que que é sprint? O que que é não sei o que? Exclamação sprint. Exclamação caralho. Não tem. Não tem exclamação caralho, tá? Bora ler. Panela no chat. Quem viveu sabe. Ah! Atenção. Que lindo. Eu não sei, gente. Eu vou testar. Se eu não gostar do lo-fi com Enchanted. Aí a gente vai colocar o outro. Bora. Panela no chat. Vamos focar nesse caralho. Vai fazer teus afazeres, tá? Que o livro não vai se ler sozinho. Tu vai te cagar. Não me irrita. Bora. Legenda Adriana Zanotto 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 Tem outros Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto